Estando nisso, nós resolvemos criar um carro elétrico, que não emite poluente, emissão zero de carbono. Isso a gente já também cria um outro grande diferencial, que é o bolso. Porque um carro elétrico gasta 60, talvez 70% menos do que um carro movido a algum tipo de combustível como álcool, gasolina. O grande diferencial do EVA é comparando com os concorrentes de hoje. O que acontece? Hoje você pega alguns outros modelos elétricos também, que foram desenvolvidos em 2007, 2008. E você percebe que o EVA tem uma autonomia maior, que o EVA tem um desempenho melhor. E também nós fizemos um investimento em itens de segurança. Um grande exemplo dos itens de segurança que nós fizemos esse tipo de investimento foi o airbag frontal. O airbag que serve, na verdade, para o pedestre. Quer dizer, se o pedestre colide com o carro, abre-se um airbag no capô, que protege este pedestre que foi atropelado. Eu acho que a contribuição para o mercado automobilístico é justamente pela novidade. Fora isso, a partir do momento que você recarrega completamente o veículo, você tem autonomia para andar quase 3 horas e meia com o carro. O nome do projeto surgiu de uma maneira meio engraçada. A gente queria colocar o nome de uma mulher no carro. Então, nesse nome de mulher, a gente queria colocar também um nome um pouco técnico. Com isso, hoje os carros elétricos, eles são chamados de EV, que em inglês significa Electric Vehicle. Então, a gente resolveu apenas acrescentar a letra A no final e ficou EV. Acredito que a FEI contribuiu para a parte profissional de uma maneira muito positiva. A FEI tem um desenvolvimento da parte prática e parte teórica muito boa. Quando você chega no mercado de trabalho e você é questionado, você é desafiado a realizar alguma atividade, solucionar algum problema, toda essa contribuição que a FEI trouxe, quando você está de cara com o problema, você já sabe rapidamente como solucionar. A ideia do projeto surgiu da necessidade que há no mercado brasileiro de um veículo um pouco menor, um veículo próprio para os centros urbanos. Então, pensando nesse novo nicho que está chegando, nós decidimos projetar esse veículo. Esse veículo é pequeno, dimensões reduzidas para duas pessoas e tem um dispositivo também de estacionamento que facilita bastante. O veículo entra pela frente da vaga, desce uma roda na traseira e empurra o veículo para a calçada. O diferencial do projeto é realmente as dimensões desse veículo e a parte também do dispositivo e o motor também, que é um motor de baixa cilindrada, oferecendo um ótimo desempenho para o veículo. O que eu posso falar da FEI é que é uma faculdade completa, ela oferece os melhores laboratórios, tem os melhores professores. Todos os recursos que nós precisamos para fazer esse projeto nós tivemos aqui na FEI. Eu posso dizer que a FEI forma excelentes engenheiros sempre. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto